O que é isso? O irmão O irmão O irmão O irmão � Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. El ladrero, bájalo, bájalo. Se vai ver, é que se vai ver. 2 cajas, 3 cajas. É onde tem direitos, vai ser casa. Son flores, son flores. Que é mais? Son flores, mamá. Son flores, mamá. Son flores, mamá. O chote. Forço no chote. linenu. Cache de douá. T просclub-feira puité. Ya está pras 보십a Bájalo. false ch legislators. Na Apply 용ido. Cache de douaval. E aí o manda para mandar as notícias da América Notícias. Se vai levar, se vai levar mais três, quatro flores? Um sapão. 3 Se vai levar aí. A duana pode levar. A duana pode levar. A duana pode vir aqui. A aduana pode tirar isso, a aduana não vai fazer nada, sabe? Seu filho opulente, sabe? Que quem é a minha fila? Chegou do teu meu pai... Não. Eu quero gravar, eu quero gravar. Eu quero gravar. Eu quero gravar. Você deve gravar. Ela se registra. Você tocou gravar. É para sine quebrar a minha fila... Boa noite.